O sistema de transferências instantâneas do Banco Central, popularmente conhecido como PIX, bateu um novo recorde. Pela primeira vez, o mecanismo de transação aproximou-se da marca de 240 milhões de transações em 20 horas. O principal fator para esse acontecimento foi o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Somente no último dia 29 foram feitas mais de 239 milhões de transferências por meio do PIX. O recorde diário anterior havia sido registrado em 6 de setembro, com mais de 227 milhões de movimentações. Falando em valores, foram movimentados 130 bilhões de reais na última sexta-feira. O montante é o segundo maior da história para um dia, perdendo apenas para os mais de 119 bilhões movimentados em 5 de julho deste ano. Em comunicado, o Banco Central disse que o número recorde do PIX significa a importância da ferramenta como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira.